Oh, cupido, vê se deixa em paz Meu pobre coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já cansei de tanto solução Ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Um sapatinho eu vou Com aço cor de rosa enfeitar E perto dele eu vou Tá devagarinho e o broto consta Eu vi um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz angústia e a dor Olha que broto legal Tchau